Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, meus amigos? Como é que vocês estão? Tudo em paz? E aí, bora conhecer mais um modelo de relógio aqui? Hoje eu trouxe dois modelos femininos, tá bom? Vou mostrar pra vocês apenas um e no próximo vídeo eu mostro outro modelo, tá ok? Galera, esse pacote aqui, ó, mais um Sweden que eu escolhi, tá? Esse produto eu comprei no dia 7 do 4, postei ele, ele foi postado no dia 11 do 4 e foi entregue pra mim aqui, ó, no dia 2 do 5, beleza? Então assim, isso tá demonstrando que os novos pedidos realmente estão rápidos, né? Bora lá? Vou abrir esse pacote aqui agora e vamos conhecer. Um dos modelos eu já trago, agora o modelo que eu vou apresentar hoje pra vocês é a primeira vez que eu tô importando ele, tá? Então, vamos conhecer junto, não tenho nem ideia da qualidade, vamos entender agora um pouquinho mais sobre esse produto. Vou abrir aqui pra gente, ok? Ó, vieram? Deixa eu ver se vai tudo certinho. Então, são dois do 6911, depois eu vou estar falando pra vocês desse em um próximo vídeo, tá ok? Mas hoje o relógio que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, o Shenshi, acho que é assim que fala, hein, galera? Não tenho certeza. Shenshi 004A. Esse é o modelo dele, tá bom? Então, eu peguei esse relógio em três cores, no caso é o mesmo modelo, mas são três cores. Peguei o dourado, peguei o branco e o preto. Então, vamos começar a abrir aqui pra gente dar uma olhada. Ah, que legal, hein? Ó, bem pequenininho. É um relógio, então, que vai ser bem interessante pra mulherada. A mulherada gosta mais de relógio redondo. Eu tive a experiência aí, trouxe alguns modelos da Skimic Quadrado, o 1220. Algumas pessoas não gostaram muito dele, achou bonito e tal, mas não gostaram muito. Preferiam os relógios redondos. Primeiro eu vou abrir todos aqui pra gente conhecer, pelo menos as cores, e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Tá ok? Olha, opa, olha isso. Esse aqui é o dourado, né? Isso mesmo. Esse é o dourado, esse é o preto, né? As pulseiras são praticamente, são iguais, na realidade. As pulseiras são iguais, né? Muda só a cor. Então, vamos deixar esse dourado aqui do lado e vamos abrir o último. Opa! Na verdade, eu fechei. Não, abri. Porra, tá de sacanagem comigo? E aqui, ó, o branquinho. Muito bonito esse branquinho, hein? Por sinal. Tá? Então, pessoal, foram essas três cores que eu importei dessa marca Shenshi. Algumas pessoas falam bem desse relógio, tá? Então, eu trouxe a primeira vez. Vou vender, vou deixar um aqui em casa pra gente fazer os testes, como eu sempre faço. Todos os relógios que eu importo, eu deixo pelo menos um em casa, na medida do possível, se eu não conheço a marca, pra testar, tá bom? E vamos falar um pouco, vamos dar uma olhadinha aqui pelo preto. Achei o preto muito legal, viu? Achei o preto bonito. Então, pulseira dele legal, ó. E vamos falar um pouquinho desse relógio agora, tá bom? Então, vamos lá. Ele é um relógio de aço inoxidável, tá? O material da caixa dele também é aço inoxidável. O vidro dele é um vidro temperado. Esse relógio é a prova de água 30 metros, então você pode lavar a mão, pode lavar o carro e pode até tomar um banho até vários testes que eu fiz de outros modelos que são a prova de água 30 metros, como eu sempre falo nos meus vídeos. Mas também não adianta você ficar tomando um banho escaldante lá de meia hora. Vai correr risco de entrar água no modelo, né? Não tem jeito, tá bom? O tipo do fecho dele é dobrável com segurança, como vocês puderam ver aqui agora, ó, bem legal. Esse sistema é um dos que eu acho mais legais. Então, apertou, travou, você quer soltar, você aperta, ele solta. Vamos tirar aqui pra gente ver, ó. Então, ele vem escrito Xencha aqui também, tá bom? É bem legal, bonita essa pulseira, tá? É uma pulseira bem legal. Eu achei bacana, bonita ela. A qualidade do relógio, aparentemente, é muito boa, tá? Ó, aparentemente, é um relógio bem bacana. Eu vou até soltar de um aqui, isso só pra gente dar uma olhadinha na pulseira direita. Eu gosto de fazer isso também, até. Porque, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, vê a pulseira, às vezes, um pouquinho manchada, e acha que é no relógio. E, muitas vezes, não é no relógio. É no plástico que vem protegendo ele. Tá vendo? Ó, tirei só um pouco aqui. Mas, ó, perfeito, hein, galera. Perfeito. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Perfeito. Não vem nenhum... Não tirei de tudo, até pros clientes verem que realmente o produto vem no plástico certinho, tá? Tá bom? Aqui atrás, ó, escrito Xencha também. Bem legal, ó. Essa luz aqui tá terrível. Tá? É o reflexo, né? Então, escrito Xencha, bonitinho. Vamos lá. O tamanho do mostrador, 3.5. Relógio pequenininho, né? 3.5. A espessura dele, mais ou menos, 1.2, 1.3. Tá? Tamanho da pulseira, 24 centímetros aqui. Mas eu tava dando uma olhada, eu acho que ela deve ter uns 22, tá? É o que tá escrito na descrição dele, nas informações. A espessura, a largura desse relógio, eles falam da pulseira, que é 2 centímetros. Mas eu peguei até uma régua aqui, cara, pra gente dar uma olhada. Esse relógio não tem 2, tá vendo? De jeito nenhum. Eles consideram 2 partindo aqui de cima, tá vendo? Só que aqui embaixo, na ponta dele, ele tem aí mais ou menos 1,5, tá vendo? Então, no topo, 2 e aqui embaixo, mais ou menos 1,5. Eu já falei do comprimento, da largura. O peso dele, 85 gramas. Ele é até relativamente pesado esse relógio. Tá bom? É um reloginho bem bacana. Não sei se cabe aqui no meu braço. Deixa eu ver. Só pra mostrar, no braço peludo. Tirar aqui. Só pra gente dar uma olhadinha. Ó, é um relógio muito bonito. Tá bom? Mostrei pra minha esposa aqui. Ela gostou mais do preto. É isso, galera. Um relógio novo. Não conheço essa marca, que nem eu falei. Vou fazer vários testes com ele aí. Mas eu achei um relógio bonito, tá? Pra mulherada aí, que gosta de relógio um pouco mais coloridão. Um dourado. Então, ó. Aqui tá o dourado. Aqui tá o preto. E aqui tá o branco. Tá bom? Se vocês curtiram o vídeo, já sabe. Deixa aquele like pra fortalecer o trabalho. Que eu sempre vou buscar novos modelos aqui pro canal. Não só de relógio masculino, mas também de relógio feminino. Tá bom? Fui.